Salve galera DreamKillers, beleza? Sem muita enrolação, Charuto contra Little Kronos aqui no Makaeli FT2 E Charuto já começa insano com a sua Jaque Little Kronos mandou uma Frost aqui Eu achava que ele só jogava de Geras, né? Mas, bora lá então, Charuto está enfrentando o ProPray Aqui no canal DreamKillers Já deixa um salvezinho lá, um likezera, comentário no final do vídeo Enquanto os dois estão se matando aqui, eu estou reagindo a essa luta sem saber o resultado Vamos que vamos então Charuto cometeu o socão da Supergirl ali, não deu muito certo E o Kronos pulou pra cá, pulou pra lá E o Kronos girou com a turma de defesa Charuto tenta abrir a defesa Conseguiu, mas não acreditou, né? Os dois defenderam firme agora, defesa fechadinha Ai, abriu a entradinha ali E o Charuto foi muito ligeiro Confirmou, mandou Fatal Blow E garantiu o primeiro round Muito bem confirmado, hein? E o Little Kronos estava com a defesa bem sólida Mas um vacilinho foi o suficiente O Charuto já está com a cabeça de boa na cara do Little Kronos Está no foguinho Mandou a broca amplificada O Charuto defendendo muito firme Não agarrou nada Agora sim abriu a defesa do Home Já está com um life lead interessante aqui Antiaéreo foda do Little Kronos Acabou não punindo do jeito mais severo Mas já mostrou pro Charuto que ele sabe das manhas contra a Jack Olha lá, de novo antiaéreo De novo não teve o Confirme E o Charuto gasta as suas barras Sem medo de nada Tomou escudinho Acho que não é muito útil esse escudinho contra a Jack, né? Podia ter outra variação aí pra Da Frost pra enfrentar a Jack Mandou ali as brocas Bem defendida O Charuto vai pra cima Tomou ali o D2 Nossa, uifou as brocas Dava pra punir, mas não conseguiu O Charuto Mais uma vez o antiaéreo Mais uma vez sem Confirme E agora, hein? Charuto se pegar, mata Little Kronos também Porque tem o Fatal Blow O tempo está se esgotando O Charuto agora tem que ser paciente Acho que agora é só segurar a defesa Porque dois greve e não mata E não vai dar tempo Mas o Charuto Curte correr aquele risco Foi pra cima Fez o Cocoseira Mandou o Brutalitão E levou a primeira luta Uno, cero Charuto Bora lá Então o Little Kronos Manteve a sua Frost Então é Um a zero Charuto Vai ter que ir até o 57T De KL Com a própria Frost Não tem conversa O Charuto já abre A primeira entrada Parou de bater Pra meter o grande Pra trás O Little Kronos Tá pegando fogo Tá com Pouca vida já Pouca vida não Detalhe da vida E o Charuto tá E um filho Pegou mas não Fondou Fez ali o Giroleta O Charuto tá Tendo bem E uniu a Broca Muito boa Vai gastar duas barras 3-3-4 de vira E ainda Queimando a Frost Agora a Frost Pegou um Colocionamento melhor Mas o Charuto tá Com uma vida Muito cheia E agora Já era Round Pra Charuto Que teoricamente É um Match Point Falando em KL Que é coisa rápida Charuto precisa De um roundzinho Pra derrotar O Homem Sem perder Round Que a outra Foi 10x0 Também Aí o Lirot vai Lindo aqui nos médios Agora sim Pegou a Broca Vai mandar fundinho Charuto tá no cano E o Tron Perdeu ali O posicionamento Acho que deve ter sido Sem querer Agora o Charuto vai E volta Ele sai Olha que quer o canto Com a Jace Nossa senhora Fala de B2 De graça Aí os médios Tá entrando Lirot Com um Fábio Não era Feza Agora sim Ele mandou o antiaéreo E conseguiu Confirmar Não sei se dava Pra ir sem limpo Assim o combo Com a Broca Mas ele fez um simples Ali com O Girocopter Ali Ixi Congelou nada Ali O Charuto não conseguiu Pudir a tempo Tá bem delicada A situação O Lirot Não conseguiu Mais uma entradinha O Charuto pegou Confirmou no ar Ali Mas não dava Fazer muita coisa Ali Nossa e agora Nossa Não teve Confirme O Charuto Podia ter ganhado Aqui Senhoras e senhores Caramba Que luta Entra em pontos médios O Charuto defende Qualquer coisa Mata o meu Meu jogador Do Drunkillers Vai Cheapar até o fim Vai Cheapar até o fim Já era Aonde para Little Cronos Que está Vivo Ainda É Bet Point Para Charuto Ele precisa de ganhar Esse round Para vencer Ele é muito Coisa rápida Caramba Às vezes É um pouco Inscreva O Charuto É difícil Se adaptar O Lirot Faz o grab Para trás Joga o Charuto No posicionamento Pior O Charuto Tenta um grab O Lirot Ganha o aéreo Ele conseguiu sair do grab Ainda de voo Aéreo O Lirot Colocou no canto Não entendo Nisso Se é erro Ou se é Alguma ideia Né De ser Aente dele Acabou dropando Saiu barato Agora sim Entrada De combo Do Lirot Pulo pra cá Pulo pra lá Interrompeu o próprio Combo Não entendi Por que Também Parou com o grab E finalizou Com o grab Vim para trás Lirot Conseguiu Sair De uma questão Bem complicada O Charuto Tava com um round Na frente Tava dominando O segundo round Fez a entrada Que poderia ter matado Eu não sei Exatamente os danos Que a Jack causa Mas eu acho Que como ele tinha Duas barras Pra abarcer Eu acho que dava Pra matar Com o fatal Blau Mas vamos então Alí ter Ser a última luta Dessa FT2 De KL Vamos ver Quem sai Com a vitória Se é o nosso Dream Killer Ou se é o Lirotronas Que tá jogando Muito bem Tchakoff Pegou agora Com a broquinha Mandou só o Tchakoff Fez o Folesblock Mas isso Não é Que a Jack É Cocô Não pegou Pressão Insana Agora do Homem A Jack Helena Conseguiu Uma punição Da broca Com o Pulinho E o Cocô Muito boa O Charuto Se coloca No canto Tome cuidado Meu rapaz Que o Lirotronas Já Provo Sabe Para alterar Essa parada O Lirotronas Agora dá uma respirada Ele tá com Life lead Ele não precisa Correr tantos riscos Mas ele demora E vai para cima Ele quer a vitória De 3 4 5 a 0 Ele quer goleada E o Lirotronas Agora respira Mantém Um zonizinho Acho que não Tem muito O que fazer Sabe Que ele entra Com o médio E é Round Para o nosso Player Que está Com o match point De novo Na sua mão Ai Ele entrou Mas não pegou Ali o golpe Não sei como Fecha Depois Ali no Lirotronas Deu uma Aberta Ali Mas O Charuto Não conseguiu Ler Que tinha Pego Caroca Frente 2 De novo Correndo riscos Agora o Lirotronas Parece que estava Um pouquinho Sem a paciência E o Charuto Mantém Sua pressão Mesmo sem barra Ele vem Entrou os médios Ali da Frota Nossa Não puniu Ali o pulo Errado Do Lirotronas O Charuto Gasta duas barras Lirotronas Fecha a defesa Agora sim O Charuto Dá uma boa entrada Mas não tinha Muita barra Não tinha o que fazer Lirotronas Ganha o aéreo Confirma E manda Faltar o gol Já que ele está Na merda Ele precisa Gastar tudo Que ele tem Pra tentar Encarar E essa Jaque aí Do Charuto Tá insaninha Nossa Deu um trade Ali no ar O Charuto Pegar Matou Ele tem que Faltar o gol Agora Agora E o rolamento Do Charuto Desviou Do Gork E o crono Estava batendo No vento Com o lado Errado E o Charuto Nem tirou do chão Não deu chance Pra nada Fatal gol Na sua Passe Vitória Do nosso Jogador Brink Killer Foi 2x1 Foi GG Foi muito forte A luta Charuto Sempre pondo Essa pressão Muito forte Da Jaque Galera Foi esse o vídeo De hoje Espero que tenham curtido Deixa o likezinho Aí pra gente Um comentário bacana Pra gente Sempre vai ser bom E sua inscrição Se você for novo No canal Valeu Falou